Líder estofado, só vende mais barato quem fabrica. Agora pronta entrega, passou o carnaval, começou o ano, não foi, Jô? Exatamente, vamos começar a vender e você ia comprar, não é verdade? É isso mesmo. Vamos começar falando deste lindo sofá que você pode levar pra sua casa agora mesmo. Qual que é o preço dele? Esse é o Galeão, 2,5 metros, retrato reclinável, tá saindo 12 de R$ 199,00. Peças do estoque. 12 parcelinhas de R$ 199,00. Agora a gente tem mais uma opção, vamos mostrar esse outro. Esse é o modelo Lisboa, com ches, retrato, 2,70 metros. Tá saindo 12 de R$ 299,00, peças do estoque. Pronto, entrega pra você. E pra terminar, gente, o sofá Milão, olha que coisa linda, olha que... É um luxo esse sofá, né? Olha a cor dele, quanto. Sempre estamos anunciando, ele tá saindo R$ 1.390,00 à vista. R$ 1.390,00, gente, um sofá pra vida toda, conforto, qualidade, uma cor incrível que vai combinar com a sua sala. Agora dá o telefone e endereço, Josi. Aqui na Avenida Doutor Timote Penteado, R$ 1.834,00, telefone 2451-6877. E na Miguel Badra, R$ 1.592,00, telefone 4749-0764. Hein, Suzano? As melhores ofertas agora pra esse ano de 2018 em sofás é onde? Na Líder e Sofás. Vem pra cá.